Bons estudos a todos, eu vou falar agora da ação civil ex delicto, ou seja, ação civil por decorrência ou por consequência do delito, ou seja, existe um processo penal, não é? Então foi reconhecido que aquele acusado é culpado, não é? É indefinitivo e é uma consequência então na esfera civil a condenação criminal, daí a natureza jurídica da ação civil ex delicto. O fundamento legal está no artigo 63 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que transitada em julgada a sentença condenatória, poderão promover a execução no juízo civil para o efeito da reparação do dano ofendido, seu representante legal, seus herdeiros. Ou seja, aquele que tem o direito de posse da decisão transitada em julgada, executa no cível as consequências do delito nessa esfera do direito. Transitada em julgada a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado, conforme o artigo 387, nós vamos ver aqui na frente, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Então, aí vem o artigo 387, que versa justamente nesse sentido que o juiz, ao proferir a sentença, fixará valor mínimo, mínimo, para reparação dos danos causados pela infração, a infração penal, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. O máximo será liquidado por artigo, se for o caso. Então, na próxima própria sentença criminal, o juiz já estabelece a condenação mínima de reparação dos danos na esfera cível, podendo invadir também a esfera administrativa, no caso de perda de cargo ou função, não é? Pode também abranger. Artigo 91 do Código Penal são efeitos da condenação, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então, é uma situação automática, porque existe o dever de reparar o dano, além de pagar pela sanção penal. Em relação ao dano moral, não se aplica essa tratativa na sentença penal, sendo certo que o dano moral deve ser apurado na esfera cível. Por fim, de acordo com o artigo 386 do CPP, o juiz absorverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça. Está provada a inexistência do fato, faz coisa julgada no cível em todas as áreas, quer dizer, se foi absolvido e não cometeu o fato, não existe consequência. Não haver prova da existência do fato, nesse caso, não faz coisa julgada nas demais áreas, ou seja, pode não ter ocorrido o delito na esfera criminal, porém, haver consequências, implicações na área cível, ou seja, não faz coisa julgada na cível, e não constituir o fato de infração penal. Não faz coisa julgada nas demais áreas, pois ainda que não seja infração penal, pode ser um ilícito civil ou administrativo. Então, fica aí feita essa breve síntese, para poder esclarecer aí alguns aspectos referentes à ação civil ex delicto. Bom estudos a todos!